Ele te largou? Abaixo! Vai que o Paulinho ouve! Ele não me largou. Só pediu um tempo, é diferente. Você já foi no Congresso de Mulheres? Dona Alice, Dona Alice, já fui no Congresso de Mulheres, da Maranata. O tema desse ano é o poder que opere nós, mas lá no sítio de Xerém. Rosa, vai colocar a mesa, tá? Tá, obrigada. Filha, encara a verdade. Você precisa de Deus. O que é isso? Imagina, eu e o João temos um filho saudável, um apartamento próprio, minha carreira vai bem, a dele também. Temos um bom carro, uma empregada de confiança. Viajamos para o exterior uma vez por ano. Enfim, uma vida maravilhosa. O que pode faltar no nosso casamento? Deus. Eu também acho. Ó. Quem disse que eu e o João não temos Deus? Você, aí no seu dia a dia, você precisa do poder de Deus que opere em nós. Alice, por que você não vai ao Congresso? Fingi que nem ouviu essa pergunta, tá, mãe? Mas, minha filha, no Congresso Deus falará. Ah, mãe, isso é coisa que o povão diz. Lá você ouvirá a voz de Deus. Chega, mãe. Se o João pedir um tempo para pensar no nosso casamento, ele que tem. Eu não vou me abalar. Estou num dia decisivo na minha vida. Não posso perder tempo com essas bobagens. Não vou fazer essa inscrição. Oi. Alice, dá para dar uma chegadinha aqui? Congresso de Mulheres? Uhum. Yes! Obrigada, Carlos. Olha, é muito bom, mas você tem que correr para se inscrever. As inscrições estão para acabar. Pode deixar. Olha, eu vou bombar na apresentação da diretoria amanhã, hein? Tive uma ideia. Eu vou falar sobre o Congresso de Mulheres na reunião. Vou ligar para a Maranata agora. Maranata. Alice, calma, calma. Você sabe o tema da palestra? Não. Qual o tema? Seu poder opera em nós. Vai estar o pastor Hernandes Dias Lopes. A pastora Claudete vai trazer uma mensagem poderosa para todos vocês. Benção pura. E conte comigo. Não vou esquecer. Não vou perder por nada esse congresso. Fica tranquilo. Amor, cheguei. Oi, amor. Pois é. Desculpa a surpresa. Como eu sei que a primeira coisa que você faz quando chega em casa é pegar os recados na secretária, eu achei que essa fosse a melhor maneira de te lembrar uma coisa muito importante. Ah, eu esqueci de alguma coisa? É, meu amor. Eu quero dizer que eu te amo. E quero dizer que eu vou ficar com os nossos filhos para que você vá no Congresso de Mulheres. Só que você esqueceu de fazer sua inscrição. Ah! Eu quero dizer que você vai no Congresso de Mulheres.